Pega o da pedra Pega o da pedra Pega o da pedra Pega o braço Pega dois Pega o braço Pega em Se inscreva no canal, ative o sininho para no canal. Ah, velho. Peguei um bravo. Peguei um concha, tem um embaixo da... Peguei um bravo aqui. I can't take much more now. I can't hold on to everything. I don't know what to say now. Peguei um. Peguei dois. Um. Dando um rap, um rap, um rap. Reunião, reunião. Peguei, peguei dois aqui no bravo. Pega, um rap, um rap. Peguei dois aqui. Hasso, 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 hasso. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Se inscreva no canal. 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 E aí